Olá, eu sou o Alex Lima, sou o instrutor de treinamento aqui no curso Elétrica ICIA. Hoje vamos continuar o nosso treinamento, o mini curso on-grid. São 10 aulas que eu tenho separado para apresentar o curso de energia solar aqui da Elétrica ICIA. Alguns amigos pediram para estar apresentando como aqui é o curso e tal. Então eu separei 10 aulas aqui. Ontem nós vimos aí a visita técnica, como é que você faz o levantamento, inclinação no telhado. E nós vamos continuar então no ponto em que paramos. Quero agradecer você que está interessado em fazer o nosso treinamento completo. Assista essas aulas, vai acompanhando aí cada aula, tire suas conclusões. E em algum lugar nessa página vai aparecer um link aí para você estar se matriculando no curso completo. Esse é apenas uma amostra do curso, são 10 aulas que vão acontecer. Você vai receber essas aulas regularmente aí, apenas 10, para você ter uma noção de como é o nosso treinamento. Tenho certeza que você vai gostar. O curso Elétrica ICIA é um dos melhores cursos de energia solar online, beleza? Então vamos lá. Eu já determinei que esse daqui vai ser o lado positivo e positivo saindo, negativo e negativo saindo. Por esse motivo, quando for ligar o inversor de tensão, nunca preste atenção. Aqui está, beleza? Essa caixa aqui é o padrão. Ela vem na tampa dela escrito aterramento. A companhia elétrica, quando for fazer a vistoria, ele demora um pouquinho, está inicializando o sistema. Por enquanto, quem está sustentando ele é a rede elétrica lá, vai piscar os dois. Olha por baixo. Nós temos então as estruturas de aço que está suportando o telhado. Nós temos que fazer uma análise para ver se vai suportar os módulos, ok? Os módulos, um módulo de 260 watts, um painel de 260 watts, pesa em média 19 quilos. Então, quantos painéis? Vai pegar quantos painéis aqui? 20? Será que essa estrutura suporta? Então, eu tenho que subir aqui, conferir para ver se está corroído, se está em bom estado, se realmente vai suportar esse prédio aqui, esse templo, essa igreja. Será que tem colunas aqui? Em casos como esse, é importante que você peça ao responsável pelo imóvel, a planta baixa, o documento do engenheiro civil que elaborou esse projeto aí. Em muitos casos, não há um documento, geralmente, principalmente igrejas, foi o caso desse prédio aí, que o responsável, ele não tinha um documento de um engenheiro, certo? Ele não tinha um documento de um engenheiro, quem montou foram os próprios membros dessa igreja, que tinham lá profissionais e pedreiros, e eles ali levantaram, aparentemente está muito bem feito, mas eu não tinha ali um documento que me indicasse se esse templo aí existe fundação, tem fundação, tem alicerce, tem colunas, porque, de repente, você coloca os módulos aí em cima e esse telhado vem abaixo, esse prédio desaba, então você tem que ter ali um respaldo, tem um engenheiro que assinou, ele tem? Então a responsabilidade é desse engenheiro, certo? E nós temos que analisar aqui, mandar fotos para o engenheiro que vai fazer para ver se suporta. E em casos, há casos que você tem que pedir o dono do imóvel que faça um reforço no telhado, porque você está vendo que as condições não estão legais, vai ter que reformar para poder fazer as instalações. O que é que nesse caso aqui, o que é que eu fiz? O cliente, que é o responsável pelo imóvel, não tem uma assinatura, um projeto aí desses prédios, com um engenheiro civil, um profissional responsável por isso aí. Então, no contrato, porque o projeto, a instalação de um sistema fotovoltaico, você tem que fazer um contrato, um contrato assinado por você e pelo cliente, então qual é a condição? Passar num contrato para o cliente assumindo a responsabilidade. Caso aconteça um problema, como não há, o prédio não tem ali a assinatura de um engenheiro civil responsável, um arquiteto, alguém que se responsabilize, então o cliente autoriza assumindo qualquer responsabilidade no futuro. O que é que aconteceu nesse caso aí? Esse projeto aí, essa instalação, está há um ano aguardando, porque o responsável, então, pensou, bem, eu não vou assumir a responsabilidade disso no contrato, eu vou procurar um engenheiro que venha fazer um laudo, então eu estou aguardando ele conseguir esse laudo que garanta a estrutura, se tem fundação, se tem alicerce, tem ali as suas sapatas, né, como eu costumo falar, porque eu não vou assumir a responsabilidade como instalador de colocar 20, 30 painéis, e não sei se isso vai suportar. Não tem ali um documento de engenheiro que garanta a estrutura disso. Então ele está correndo atrás de engenheiro, automaticamente o engenheiro civil vai cobrar um valor para poder analisar e fazer um documento, então a análise, essa análise aí do telhado, ela ficou aguardando esse ponto, porque eu também como instalador não vou arriscar no futuro dar um problema, e eu vou ficar responsável por um acidente e ser indiciado criminalmente, porque vai que tem gente ali debaixo e desabe. Então, se o cliente assumir a responsabilidade lá no contrato, dizendo que ele autoriza, mesmo não tendo uma assinatura de engenheiro civil, aí a responsabilidade você passa para ele, isso é importante, tá gente? Vamos lá, análise do sombreamento. Sombreamento seria o quê? Existem aí árvores e vegetações ao redor? A região possui montanhas muito próximas? Existem edifícios e prédios ao redor que em algum momento do dia vai gerar sombra aonde vai ser instalados os módulos? Existem aí muros, caixa d'água, torres, etc. Ou qualquer outra coisa que, num determinado momento, vai gerar isso? Você tem que anotar isso. Olha, tem aqui um muro que, a partir das 14 horas, ele gera sombra e não tem mais ali. A partir daquele horário, fica sombra sobre os painéis, durante até o término do dia. Você tem que anotar isso, anotar esses horários aí. É importante que faça isso, porque o engenheiro vai colocar isso lá no projeto dele. Ele vai fazer os cálculos com base no sombreamento também. Legal. Se tem morro, por exemplo, nessa foto aí, nós temos lá no fundo, nós temos alguns montes, né? Olha aqui o mouse lá em cima. Só que esses montes, ele, em momento nenhum, influenciam no sol. O sol não vai atrapalhar, não vai gerar sombreamento, certo? Nós temos que anotar o horário em que o sol nasce nesse local. Botei um exemplo aqui. Na verdade, não é um exemplo, tá? Na verdade, nesse local aí que eu estive, ele nasce às 7 da manhã e se põe às 17 horas. Então, nós temos que anotar isso, porque o engenheiro vai botar isso lá no software. A maioria, 99% dos engenheiros usam software, ok? Então, olha, não tem prédios. Os prédios são mais ou menos na mesma altura desse local aí. Temos um prédio aqui à frente que está um pouco distante. Quando o sol atravessar do leste para o oeste, acompanha o mouse aí, olha, do leste, onde o sol se nasce. E ele vai para o oeste, esse prédio está distante. Então, não tem ao redor dessa edificação aqui, onde vai ser instalado, não tem nenhum tipo de sombreamento. É sol de 7 da manhã até às 17 horas aí. Legal, eu botei aqui um exemplo desse desenho 3D de algum tipo de sombreamento. Por exemplo, nós temos aqui um pinheiro. Parece que esse painel, imagino eu, pela sombra, que essa queda aqui dessa telha está virada para o norte. Porque o norte, se aqui essa queda é o norte, aqui onde está o pinheiro é onde nasce o sol, no leste. E no momento que o sol nasce, nós temos aqui um pinheiro. E esse pinheiro aqui, olha, em cima do telhado está gerando um sombreamento. Legal? E aí você tem que anotar isso. Olha, a partir de 8 da manhã tem uma sombra que cobre parcialmente os meus módulos fotovoltaicos. É entre 8 da manhã até às 10 da manhã. Eu tenho ali um sombreamento parcial que cobre cerca de 3, 4 painéis. Você tem que anotar isso, os horários que acontecem. Às vezes você tem aqui um prédio que, em meio-dia, ele sombreia metade dos painéis. E quando for às 14 horas, o sombreamento vai embora, porque o sol já mudou de posição. Então você tem que falar que há um sombreamento de 50% entre 12 e 14 horas. Anota todas essas informações para quem for projetar lá, fazer o projeto. Então, continuando a análise, você vai ter que ir lá no padrão onde fica o relógio, o medidor, e você vai ter que fazer uma análise, bater foto, se o engenheiro pedir, você pode mandar essas fotos. Você tem que ver, é o que é? Bifásico ou monofásico ou trifásico? Então você vai anotar. Nesse caso aqui, essa aqui é o relógio medidor dessa igreja que eu estive lá fazendo essa análise. Então esse relógio lá era bifásico. Então eu anotei bifásico. Conferi para ver se está tudo certinho, conforme o padrão que a companhia elétrica pede. Aqui está o da Light. A Light é a companhia elétrica, uma das companhias elétricas aqui do Rio de Janeiro. E a Light tem aqui um modelo padrão, com uma caixinha de aterramento aqui. Tem esse outro aparelhinho, que eu esqueci o nome agora, que acompanha a medição. E como deve ser lá em cima no posto, tem esse Uzinho aqui, que não deixa entrar a água para dentro. Então tem que estar, se não tiver, você tem que anotar. E o responsável pelo imóvel vai ter que providenciar, colocar o aterramento, se não tiver aterramento. Se não tiver tudo conforme o padrão da companhia elétrica, no dia da vistoria, que vai o funcionário da companhia elétrica ver como é que está a instalação, ele vai simplesmente mandar você consertar. Então já deixe tudo pronto, é muito importante isso. São informações que você já vai adiantando, caso precise modificar. E por último, nós temos que analisar a conta de eletricidade, a famosa conta de luz. E qual a informação que você tem que pegar nessa conta de luz? Você tem que pegar a média do consumo anual. Geralmente, isso aqui é da Enel, a antiga ampla aqui no Rio de Janeiro, que é exatamente a conta dessa igreja aí que eu estive lá. Então aqui tem, olha, em maio ele consumiu 272, junho consumiu 297, julho 271, e aí vai passando cada mês. E no final, olha aqui, olha, eu coloquei, circulei com o vermelho, a média em 12 meses é de 253, um consumo baixo. Trata-se de um local onde as pessoas se reúnem algumas vezes na semana, para fazer o seu culto, e eles não têm muito gasto. Então, olha, o dimensionamento vai ser todo com base na média dos últimos 12 meses. Tem que anotar isso no relatório para enviar para o projetista lá, para o engenheiro, caso você não seja esse tal. Então, anotou, olha, o consumo médio é de 253, então ele vai pegar esse valor, vai colocar lá o software, vai fazer, tem ali um algoritmo, um software pesado, que vai pegar o desvio azimutal, vai pegar lá o desvio de ângulo, o sombreamento, e ele vai pegar esse valor aí, ele vai fazer um cálculo de quantos módulos fotovoltaicos, quantos painéis vai precisar para alcançar essa média de 253 kWh mês, ok? Então, isso é muito importante, finalizo aqui essa etapa de análise de viabilidade do local, as condições que está o local, se precisa fazer alguma modificação, ou se está tudo ok. O que precisa ser modificado na estrutura, você pede ao responsável pelo imóvel, olha, tem que reforçar, tem que mudar, o padrão precisa fazer aqui o aterramento que não tem, e etc. Pegou isso, o engenheiro, então, vai elaborar um projeto, tudo certinho. Nesse projeto vai ter lá os materiais, tudo que vai precisar, qual o tipo de suporte, quantos parafusos, quantos conectores, qual é o tamanho do cabo, qual é a bitola do cabo, qual o disjuntor que vai se precisar, qual é a amperagem, qual é o fusível, enfim, é a partir daí que você vai receber. O engenheiro, após ele fazer tudo isso, ele vai te entregar o projeto, vai ter vários documentos, acredito que nós teremos aí outros professores aí explicando mais sobre o projeto, não é o nosso caso. Nesse projeto vai vir o diagrama unifilar. Então, nós vamos começar a falar, antes de começar a instalação, nós temos que entender o diagrama unifilar. Então, nós vamos começar a instalação, nós vamos começar a instalação, nós vamos começar a instalação, e vamos começar a instalação, nós vamos começar a instalação,